de contagem em direção aqui é o bairro bela vista também contagem eu passei na belga para poder trocar uma nota fiscal é de uns spiders né spider deixa eu ver se vai dar para mostrar para vocês aí spider é aquele produto ali ó aquele material que está ali em cima da carreta o ouvido está meio aí esse material é ele nele vai enrolado não o ferro com a bobina de ferro né onde que é entregue o cliente nesse spider e o cliente devolve né e aí a belga tem que mandar para um lugar onde recondiciona ele para poder estar fazendo a reutilização né então assim é é o que a gente chama de logística reversa né aí ontem eu dei entrada na belga fiz a troca da nota não daria para descarregar ontem mesmo né então o que que eu fiz né deixei o caminhão lá fui para casa descansei e voltei de manhã peguei né aí tive um problema para poder entrar na belga lá porque a burocracia é um pouco grande né mas consegui entrar e pegar a carreta e agora tô seguindo ali para o bairro bela vista não comer curtinho resolvi fazer uma live para vocês é dentro da cidade mesmo aí o sinal normalmente fica bom e constante né mas se caso dê uma pagada alguma coisa assim né é vocês me desculpem aí tá aí eu vou colocar para vocês aí a outra câmera vocês verem o trajeto mesmo que eu tô fazendo acredito que o pessoal gosta de ver é o caminhão andando né eu vou mostrar para vocês um pouquinho de interior aqui no caminhão também e agora a gente tá passando aqui é perto da velha que a gente tá passando aqui é perto da velha que a gente tá passando aqui é perto da vila é aqui é perto da praça semig a praça semig tá ali em cima para quem conhece né a gente tá passando aqui perto da vila do frio de nis conhecido aqui como frigo de nis né eu acho que é por causa do frigorífico que tem ali ó e aí aí aqui é uma decidir um pouco forte mas esse material material leve tá gente ele pesa aí cerca de acredito eu que pesa cerca de uns umas quatro toneladas na balança lá tava dando ali é o bruto meu de 19 alguma coisa o meu líquido ó isso meu gruto né a minha tara se eu não me engano é de 15 né então acredito eu que é não tá pesado não mais ou menos esse valor mesmo quatro toneladas aí aí aqui a gente mostrar para vocês o painel aqui do da máquina tá aqui eu tô descendo esse morrinho aqui numa quarta reduzida tá e aliás uma quarta simples né freio motor segurando o caminhão né como a pista tá seca não tem problema segurar no freio motor tá gente mas se você tiver descendo uma um morro mais pesado igual esse e tiver ali chovendo chuviscando a pista meio molhada não coloca o freio motor não porque ele segura o cavalo é perigoso da L aí é bom você ir segurando um pouco no freio tá mas isso aí vai depender também do veículo que você tá conduzindo tá em cada carro tem a sua particularidade tá esse aqui no caso freio motor aqui é perigoso né tem uns que segura de outra forma né aí os termos mais técnicos eu não vou saber explicar para vocês né mas aí funciona assim tá gente é eu recomendo tá que não segure no freio motor porque pode ser perigoso né então seguindo aqui ó vamos parar aqui no semáforo aí para quem conhece aqui ó ali fica chevrolet né subindo aqui ó para cima fica o bairro em confidentes e estamos seguindo aqui aqui gente para quem não conhece ó esse aqui ó esse aqui é um câmbio semiautomático né que que seria o câmbio semiautomático né a gente pega aqui ó tem aqui esse mapinha tá mostrando o que que você tem que fazer aqui tá se eu colocar aqui para frente ó aí ele vai engatar ali a segunda ó se eu apertar esse botãozinho do lado aqui ó aí ele joga o neutro tá vou jogar a segunda aqui arrancar que o sinal abriu e vamos embora tocar o pau na barca gente tomar cuidado muito com essas conversãozinhas essas curvinhas aqui ó para não ter perigo de você morder o pneu no meio fio tá aqui a gente já tá meio acostumado já né a passar aqui a gente sabe até quanto que a gente curva que aqui é um caminho da roça nosso aí vamos subindo aqui para o bairro Bela Vista né vou subindo aqui passando aqui agora na eu esqueço eu acho que é Coronel Procópio o nome dessa rua quem souber aí pode comentar beleza aqui é a avenida tá gente do bom dia Bruno bom dia tô te assistindo aqui do Piauí bom dia para você bom trabalho para você também o bom descanso né eu não sei qual que é qual tá sendo a sua rotina aí de hoje tá o seu seu batidão de hoje aí mas bom dia meu caro obrigado aí por tá assistindo a gente por tá prestigiando espero que esteja gostando aí deixa nos comentários aí aí gente aqui é o mercado central de contagem ó para quem já conhece tá e logo ali na frente tá uma lombadinha aí eu costumo já ir reduzindo marcha segurando o carro na marcha ó como eu tô leve tá gente eu não tô segurando muito o carro tá mas se você tiver pesado aí é tenta passar nas lombada aí com a marcha mais bem mais adequada tá não não força demais não porque o cardan às vezes não vai romper na hora não mas é perigoso muito perigoso ficar atento nos retrovisores tá gente porque principalmente dentro da cidade moto entra do seu lado e você não vê tá moto até carro mesmo se entrar do seu lado aqui você tá mais ou menos mais ou menos lascado gente essa rotatória aqui vou te falar a verdade pensa na rotatória ruim de passar com um carro grande porque aqui você tem que ser meio atrevido sabe você vai fechando ela vai fechando até a hora que você entra ó e se você não fizer desse jeito é perigoso você ficar no meio do caminho aí ó aí aqui é interessante abrir bem tá tomar cuidado pra não acertar o meio fio aí aqui ó do lado de lá também e vamos seguindo aqui ó contagem aqui é interessante tá gente já deixar a marchinha engatada adequada ó mostrar pra vocês aí aqui ó é um morrinho bacana ó aí eu geralmente eu subo ele de terceira reduzida como eu tô leve agora pra uma terceira simples aqui dá pra ir até uma quarta né e aí a gente não precisa forçar a máquina não ó potência a gente tem ó se eu acelerar ó e lá vai ó mas eu não vou fazer isso tá então eu vou tranquilinho numa marcha aqui bem adequada acabou aqui o morro vamos tacando marcha tem um quebra-mola ali na frente né então não vou esticar muito e rodar de carreta dentro da cidade é isso viu gente é tranquilo devagar tá não adianta correr desesperar tá porque o perigo de você acertar alguém aí um carro uma pessoa uma moto né outra carreta um ônibus é muito grande viu qualquer veículo de modo geral né aí nós vamos passando aqui agora na Rio Comprito não sei se vocês conhecem aqui a Rio Comprito se conhece aí deixa no chat aí nos comentários o restaurante que eu costumo comer gente é esse aqui ó pensa na comidinha boa gostosa viu vambora aí tocando a barca pra frente gente olha lá pra vocês verem ó como eu tenho espaço aqui na rua ó eu passo longe o suficiente dos carros eu não passo colado perto quando a curva é pro lado de cá ó eu abro pra poder evitar de subir aqui no meio fio tá gente tem carro vindo atrás tem então assim que eu tenho uma oportunidade eu abro pra eles passarem ó aqui eu ia abrir aqui agora mas vem carro aqui subir na rua aqui ó aí que que eu vou fazer quando chegar ali depois do radar tem um radarzinho de 30 ali ó eu tô abaixo de 30 quando passar ali depois do radarzinho de 30 aí eu abro aqui pros carros passarem aqui do meu lado sempre atento aqui tá gente no retrovisor criança atravessando aí fora da faixa e deixa os carros passar ó se vocês quiserem ó ó não agora tá cortando vou deixar os carros cortar aqui ó tá chegando o carro ali na frente ó aí eu já tenho que sinalizar aqui ó que esse aqui ó ó esse branquinho já segurou ó aí eu tenho que voltar pra pista porque senão perigoso aí eu ficar ficar preso ali atrás do carro tem que parar a carreta e carreta pesada a gente não para não tá gente muita gente fala que carreta não tem que ficar abrindo pra ninguém passar não eu sou da política da boa vizinhança e eu prefiro ser um caminhoneiro que o pessoal fala bem do que um caminhoneiro que o pessoal fala mal não tem obrigação nenhuma tá gente eu sei disso mas eu prefiro ser assim vambora ó sinal fechando já vamos encostando aqui ó é igual eu mostrei pra vocês ó o câmbio aqui ó aperta o botãozinho do lado aqui ó olha lá ó aí ele joga o neutro ó aí ó só apertar pra cima aqui ó ele joga a marcha ali ó segunda vou segurar de novo aqui ó ah gente e tem uma embreagem aqui ó não sei se vai dar pra vocês verem ali ó tem embreagem então ele é um semi-automático tá ele só tem um engate automatizado aí beleza aí aqui ó é eu tenho uma borboletinha aqui na frente ó se eu puxar essa borboletinha pra cima aqui ó quer ver eu vou engatar uma segunda aqui vou jogar uma segunda mas eu não fiz o engate eu não pisei na embreagem tá tá preparando pra engatar a segunda se eu jogar a borboletinha pra cima olha lá ó ele já jogou preparou uma terceira ó pisei na embreagem ele engatou tá então é assim que funciona o câmbio automatizado aí né no lá no canal tem uns shorts tem três shorts na verdade explicando o funcionamento aí desse câmbio aqui tá gente pra quem quiser saber e vambora aqui é uma retinha tá gente então posso arrancar forte não tem problema vou subir o morrinho aqui de quarta reduzida tranquilo sem forçar ó vou segurar baixar o giro ó e vambora subir no morro e vambora subir no morro vambora subir no morro não vai chegar Aqui eu vou manter a marcha, tá gente? Sem acelerar muito Porque aqui como eu conheço Eu sei que já tem um quebra-mola aqui na frente Aí eu vou manter aqui Porque eu vou passar o quebra-mola Depois que eu passar o quebra-mola Vê uma subidinha Aí eu mudo a marcha Eu preparo aqui a velocidade que for necessária Mas Lembrando, tá gente? Carreta Dentro da cidade Andar devagar Andar tranquilo Tá? Não vamos Fazer loucura não, tá? Eu sei que tem muito motorista aí que Às vezes é Não sei se é muito experiente Ou se tem muita mania, né? Mas aí costuma Andar correndo dentro da cidade aí E uma hora ou outra pode dar problema, né? A gente torce pra que nunca dê, sabe? A gente não fica agorando ninguém Porque a gente faz certo e o outro faz errado, não Mas Até pra gente que faz certo aí Uma hora ou outra Você pode dar uma esbarrada Pode dar uma encostada Mas lembrando Toda vez que você encostar com uma carreta O estrago é grande O estrago é proporcional Ao tamanho do terrículo, viu gente? E toca a barca aí Vambora Radarzinho de 30 Mas a gente tá abaixo de 30 Aí aqui deu uma retinha Eu vou dar uma Uma esticadinha na marcha aqui, ó É uma faixa de pedestre ali E a senhorinha não sinalizou se quer atravessar Nem nada do tipo Então Vambora Tá? Eu costumo parar Para as pessoas atravessarem a faixa de pedestre Qual situação que eu não paro? Né? Situação de peso em subida Tá? Se eu tiver pesado numa subida Normalmente eu não paro Tá, gente? Aí ali agora Uma subidinha pesada Carreta, gente Você prepara a marcha Que você vai subir Antes de começar a subir Tá, gente? Então aqui, ó Vou jogar aí uma segunda Uma terceira Reduzir Vambora Porque esse morrinho é No vídeo não dá para ver direito Mas é um morrinho bem pesadinho Viu? Mas como eu disse Eu estou Relativamente leve Tá? 4 toneladas Com uma carreta É quase nada A minha carreta É uma carreta Toco Simples, tá, gente? Então ela pega Até 25 toneladas Então, ou seja 4 toneladas aí É É muito pouco para ela, né? Aí aqui, gente, ó Vamos abrir, ó Por quê? Para a roda não comer Ele afacha, ó Nem os olhinhos de gato Ó o motoqueiro, gente Tem que tomar muito cuidado Não precisa não passar Em cima de nenhum E eu sou motoqueiro também Eu entendo o lado deles Né? Estão andando sempre com pressa Acelerado Mas Uma coisa que Nós motoqueiros Temos que entender É que Quanto maior o veículo Mais ponto cego tem Né? O estrago Se acontecer uma colisão Vai ser grande Tá? Então moto Os motoqueiros aí De plantão, tá, gente? É Me desculpem Tá falando aí Mas É uma realidade Tem que tomar cuidado Porque Não é fácil não A gente vai mandando mensagem Aí no chat Eu não tenho muita experiência Eu não tenho muita experiência com esse chat Então assim Eu acho que Eu acho que eu tô visualizando as mensagens em tempo real aqui Eu não tenho certeza não Mas pode ir mandando aí mensagem Vai curtindo aí Deixando o like seu aí Na live se possível Tá? Canetada SOS Bom dia Bom dia Canetada Não Conectadas 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 Você desculpa aí Falar errado Mas Eu tô dirigindo Gravando E E tentando ler o chat aí Isso aí não presta muito não Sei que não é muito certo não Mas eu queria mostrar pra vocês aí um pouco do Da minha rotina Mas eu tô bem devagarzinho Tô bem devagarzinho aqui Tô bem tranquilo, tá, gente? Eu não tô fazendo nada assim É perigoso não, tá, gente? Assim, lógico Qualquer coisa no celular Qualquer distração É perigoso na carreta Mas aqui eu tô bem tranquilinho É uma rota que eu conheço bem Tá? Desde criança Mudou muito pouco aqui Né? Então, assim Aqui A gente costuma brincar que se Vendar o olho aqui A gente é capaz de conseguir chegar do outro lado Que a gente precisar É... Adi... Ad... Adson Manaus, Amazonas Ô, um abração aí pra Manaus, gente Ô, meu sonho É um dia tocar carreta pra esse lado aí Mas Por enquanto Eu tô fazendo rota Nordeste Tá? Tô dando essas puxadinhas aí Porque recentemente a carreta Ela deu uma É... Quebrada no meio do Da longarina E a gente tá dando umas puxadinhas aí Pra poder testar Pra ver se não vai trincar Se vai romper na solda Ou qualquer coisa do tipo A manutenção foi feita lá na Randon Na Randon É... Ali em Betim, gente Betim, Minas Gerais É... Mandar um abraço aí pra turma de lá O Lorenzo O Luiz É... O Cássio É... A turma toda da oficina lá, gente Se eu falar o nome de um por um aqui Eu vou ficar até amanhã Que lá é grande pra caramba Tá? Sou motoca Obrigado pela consciência com a gente Ó, amigão É... Nós é motoca Apesar da gente ser motorista de carreta A gente pilota a moto também Não sei se você viu a moto passando aí agora É... A gente sabe da pressa do motoqueiro Porque a gente tem que chegar nos lugares E muitas vezes Quem contrata a gente Na moto Espera que a gente chegue antes De quem vai com o carro, né? Então, assim Você pode ter certeza que eu tenho consciência E eu tento cuidar da turma Quando eu tô na carreta Porque eu sei Como é que funciona Entendeu? Então, assim Eu fico de olho no retrovisor Né? Eu... Isso aí você pode ter certeza Isso aí a gente Na moto a gente cuida pra não fazer besteira E na carreta a gente cuida pra não machucar ninguém Né? Isso aí Você pode ter certeza que Que a gente trabalha desse jeito Tá? E obrigado por me prestigiar aí Tá? Tá assistindo a nossa live aí Depois você se inscreve lá no canal Curte, compartilha Você pode ter certeza aí Que vai tá me ajudando Muito Muito mesmo, tá? E eu vou tá sempre tentando levar aí Conteúdo Sempre conteúdo de qualidade Informativo Você pode ter certeza disso aí, viu? Depois você tiver vindo pro lado de Minas aqui Dá uma passadinha em contagem Vamos tomar um cafezinho Comer um pão de queijo aqui Que o dia que eu estiver aí na Amazonas Eu... Eu... Também quero Não sei o que que é exatamente Qual que eu costumo E seus aí Mas eu já vou falar muito do açaí Tá? É... O açaí de vocês aí É diferente do nosso açaí daqui Né? O nosso açaí é doce, né? Aí diz que isso aí dá uma briga Mas eu quero experimentar aí O que vocês têm de pão aí também Porque eu gosto Eu não tenho frescura pra comer, não Ô, brigadão Tô vendo aqui já inscrito Muito obrigado aí pelo... Pelo prestígio Aqui, gente, ó Do lado esquerdo fica a PUC A PUC Contagem Eu vou virar aqui Para o lado direito Ó, retrovisor, tá, gente? Ficar bem atento aí no... Nas esquinas Quando você for virar Aqui é bem largo Então é menos perigoso, tá, gente? Mas... Mesmo assim Ficar bem atento Eu gosto de jogar aqui, tá, gente? Pra direita Eu sair da pista, tá? Porque... Quando a gente sai da pista aqui A gente dá passagem Pra quem tá Mais rápido que a gente Tá? Mas tem que ficar atento No retrovisor Igual tem uma HR ali, ó Ela não vem, ó Agora ela veio, ó Resolveu vir HR ali, ó Ela veio, dei seta Ela segurou Eu entrei, tá, gente? Eu não entrei fechando ela, não A empresa que trabalha aí de Minas Ó que bacana Onde Minas? Você sabe me dizer a cidade? Minas aqui eu já rodei Praticamente pra tudo quanto é lado Isso De um tanto, um pouco, tá? Gente, a ruazinha aqui Muito ruim Muito ruim mesmo Tá? Aí aqui eu tô bem Bem na maciota mesmo Gente, eu vou até encostar aqui Que eu vou deixar vocês aqui agora No... Na visão da rua aqui Mas vou deixar meio preso aqui Por quê? Eu vou ter que fazer uma sucessão De manobras aqui Agora Aí vocês vão ver aí A visão da rua Por quê? Agora eu vou Eu vou entrar numa ruazinha aqui Que ela é meio estreita E apesar de já ter vindo nessa rua Várias vezes Eu nunca entrei de carreta nela, tá? Então eu vou Tomar mais cuidado aqui Abrir bastante Observar aqui pro lado Observar pro outro Pra não fazer cagada Fazer coisa errada Essa rua Ontem eu passei nela Ela tava com Essa... A esquerda, né? Ela tava com Uma manutenção Uma obra aqui Que pode ser que me atrapalhe, sabe? Mas aí que eu vou fazer Eu vou Eu vou ver se eu Entro nela de ré Tá? Eu vou nela de ré aqui E vou ver se eu já Já esquematizo A minha saída aqui Já Vou ver se eu consigo Entrar nela aqui, né? Eu vou ver se eu já Gente, eu tô querendo Dar uma ré ali, ó Naquela rua ali, ó Aí, assim, eu tô Eu tô esquematizando aqui Como é que eu vou fazer isso? Porque eu pensei Que aqui ia tá mais tranquilo Mas tá bem movimentado hoje Mas vamos tentar Queria mostrar pra vocês aí A manobra Mas não vai ser muito fácil Mostrar não, né? O motoque aí, gente Pucinando, agradecendo Igual eu falei pra vocês, viu? Eu procuro dar Preferência, sabe? Tento não fazer sacanagem aí, tá, gente? Com o motoqueiro Comenta aí, tá, gente? Se o vídeo e o áudio Tá bacana aí Tá bacana aí, tá, gente? Gente, manobra É sempre devagar Tá, gente? Bem devagar Nunca rápido Nunca correndo Nunca no desespero Tá, gente? A manobra é sempre bem devagarzinho Vou mostrar um pouquinho Pra vocês aí da manobra Agora do lado de cá Tchau Vamos lá. Vamos lá. Gente, agora eu vou ali na empresa, né? Para poder fazer a... Levar a nota, né? Para poder ver como é que vai funcionar. Vocês vão me receber ou não. Aí... Vou ter que mostrar o caminhão, tá gente? E depois eu vou encerrar. Ó, Caliel Oliveira mandou assim. Aí sim, gay. Rapaz, eu não sei o que gay significa não. Mas se for gay no sentido sexual, eu não sou gay não, tá? Mas... Amigão... Deus abençoe essa aí. A máquina aí, ó. Ó. Essa aqui é a carga, tá gente? Aí agora nós vamos na empresa ali para poder ver como é que vai ser essa descarga aí. José Diniz Silva 844. José Diniz Silva... 4. Aí, já me chamou ali para poder puxar. Ó, gente. A cabine aí, ó. Da máquina é essa aí. Ó. E vamos puxar. Puxar lá para trás, ó. Só que agora eu tenho que acertar aqui porque eu colei no meio fio para não fechar a rua. Né? Consciência, tá gente? Aí agora eu tenho que sair aqui. E vem um carro. Vamos ver se esse carro vai conseguir passar do meu lado, gente. Vem outro. Vem outro. Vem outro. E vamos bora. E pau na máquina. E atrás tem outro caminhão, tá gente? Então assim... E eu prefiro bater... Se um dia for acontecer, eu tenho que escolher... Na parede, no poste, no meio fio... Porque bater em outro veículo... Nossa, é uma dor de cabeça. E aí... 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 cheguei na empresa aqui já tá muito obrigado aí Deus abençoe todo mundo e até abra até mais né